Eu já estou conseguindo falar, mas ainda sou um bebê chorão. Estou com muita vontade de chorar. Eu estou com tanta raiva da Arlequina. Eu vou atrás dela assim que eu conseguir andar novamente e parar de chorar igual um bebezinho. Estou sentindo uma dor muito forte na barriga. Estranho. Normalmente eu gosto de sentir dor. Mas como eu sou um bebê, eu não estou gostando nada disso. Está doendo muito. Preciso que alguém me ajude com essa dor e depois eu vou atrás da Arlequina. A minha barriga está doendo muito. Eu não quero ficar chorando. Eu estou tão brava. Para de chorar, Vandinha. Você não é uma chorona boba. Eu preciso encontrar alguém nessa casa. Lá, lá, lá. Mais um dia aqui na casa da Wendy e do Gabriel. Eu estou com uma fominha. Espera aí. Parece que eu estou vendo ali a Vanda bebê chorão. Bem feito. Essa família levou o que merecia. Espero que todos tenham virado bebê chorões. Afinal, eles transformaram a gente em bebê chorão. Oi, Vandinhazinha. Você está bem aí chorando? Parece que você não está muito feliz, não é mesmo? Coringa, sinto muito em te dizer isso. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Aliás, não tem mais ninguém aqui. E eu estou com muita dor de bebê na barriga. Então você vai me ajudar. Até porque foi tudo culpa da Arlequina, a sua querida amada. Espera aí. Um integrante da família Adam está pedindo ajuda para o Coringa. Ah, isso só pode ser uma trollagem. Vocês estão tramando alguma coisa, não estão? Eu não sou burrinho. Você acha que eu sou burro igual a sua família? Coringa, você sabe que a minha família é a melhor de todas. Mas pare de ficar falando e me ajude. Eu vou começar a chorar. Ai, tá bom, para de chorar. Não aguento mais ouvir bebês chorando. Tá bom, vamos lá. Eu te ajudo. O que eu tenho que fazer? Ótimo. Você vai abrir a minha barriga e tirar tudo que estiver machucando ela agora. Pessoal, eu já deixei a Wanda aqui no meu consultório. O consultório do Coringa. E agora, vamos começar a pegar e ver o que tem dentro da barriga da Wanda Adams. Está preparada, Wanda? Mas é claro, Coringa. Não vai doer nadinha. Você não sente dores. Vamos ver só. Nossa, a sua barriga está muito funda. Está fedida também. Espera, o que é isso? É uma bola? Você comeu uma bola? O que é isso, Wanda? Acredito que seja um olho delicioso. O que? Um olho? O que? Você comeu um olho. Você está comendo humanos agora, Wanda? Mas é claro que não, né, Coringa? Eu não faço mal a humanos. Eu só tenho alguns gostos peculiares. Eu gosto de alguns animais. Wanda, você tem gostos peculiares. Eu e a Arlequina e nenhum vilão que eu conheça come olhos vivos. Eu não acredito nisso. Você é muito estranha mesmo. Você e a sua família. Eu nem quero saber mais o que tem aí dentro da sua barriga. Pessoal, vocês querem saber mais o que tem na barriga da Wanda? Coringa, falando desse jeito, nem parece que você é um vilão. Só parece mais um frouxo que existe por aí. Eu não queria mais saber o que tem aqui. Esse seu corpo deve estar cheio de coisas estranhas, porque a sua família é estranha. Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem um pé. Um pé fedido. Deixa eu ler esse pé ainda. Hum, eu poderia comer esse pé novamente. Ele foi tão saboroso. Hum, só de pensar já me dá fome novamente. Ele está mostrando até o osso. Delicioso. Você já experimentou pés, Coringa? É claro que não. Eu não como pés. Ah, você é muito estranha mesmo. Eu não quero continuar isso, Wanda. A sua barriga já parou de doer. Nós temos que acabar com isso. Eu não quero mais saber o que tem aí dentro nessa sua barriga estranha. Não, Coringa. A minha barriga ainda não parou de doer. Mas se eu soubesse que você era tão frouxo assim, eu teria procurado uma parede. Talvez uma parede me ajudaria muito mais do que você. Eu mesma vou tirar o que tem na minha barriga. O quê? Não acredito. Calma, Wanda. Calma. Você é muito, muito doida. Eu tirei uma aranha. Oi. Você nem está conseguindo tirar. Toma. Aqui tem uma aranha. Ai, uma aranha viva. Deixa eu ver. Ela está grutada. Ela está cheia de teias de aranha. Por isso que ela está grutando. Oh, não. Essa aranha está viva. Ô, Wanda. Eu tenho mais uma coisa. Que coisa é essa? Ai, uma caveira. O quê? Não, não. Agora você já passou dos limites. Você não poderia ter guardado uma caveira dentro da barriga. Isso é muito, muito assustador. Pessoal, se vocês também acham que ter uma caveira dentro da barriga da Wanda é assustador, comenta aqui embaixo. Porque eu não quero mais. Eu não quero. Wanda, você já pode se virar sozinha. Você pode fazer o serviço por você mesmo. Eu acho que eu não vou fazer mais nada aqui. Ah, não. Pessoal, a Wanda Bebechorão entrou em ação. Parece que eu vou ter que ajudar ela. A sua dor não passou ainda. Tá bom. É a última coisa que eu tiro, então. Espero que não seja tão assustadora. Wanda, é a última coisa que eu tiro. Você está ouvindo? Espero que você passe essa dor no próximo a coisa que eu tirar. Eu não vou ficar te mexendo na sua barriga. Pessoal, a última coisa está muito presa. Eu não consigo tirar. Parece que tem um cabo. Que cabo é esse? Será que é uma ferramenta? É alguma arma da Wanda? O quê? É um martelo, Wanda? E ele está todo cheio de sangue. Você engoliu o martelo, você é doida. Eu gosto de comer algumas coisas sinistras. Não, não, não. Você só está assim porque você virou um bebê. Agora, chega. Eu não vou tirar mais nada. Espera, Coringa. Eu estou sentindo uma coisa pontuda aqui na minha barriga. Bem nesse canto. Eu acho que é isso que está doendo. Então, tá bom. Eu vou te ajudar só porque você acha que é isso. Então, você está sentindo dor, Wanda? Ai, estou. E isso é muito estranho. Eu não estou conseguindo tirar. Wanda, eu consegui. Eu não acredito. Você engoliu um diamante poderoso que tem poderes. Era isso que estava doendo muito a minha barriga. E é muito estranho porque normalmente eu gosto de sentir dor. Mas isso era uma dor diferente. É porque esse diamante tem poderes, Wanda. Então, eu quero comer ele de novo. Não, 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 não. Pessoal, eu tenho que arrumar um jeito de deixar a Wanda normal de novo. Ela não pode ficar assim. Deixa o like aí embaixo. Aqui é o lugar mais secreto que eu consegui para fazer o ritual. E descobrir onde está o meu monte. Ninguém pode ver o que eu estou fazendo aqui dentro. E com certeza, hoje, o meu irmão finalmente será libertado. E estará aqui comigo. Vocês querem conhecer o feioso? Ele está chegando. Se vocês querem conhecer o meu irmão, coloquem aqui nos comentários. E deixe muito like. Aqui está todas as ferramentas que eu irei precisar. Começando com esse caldeirão de bruxa. Onde a minha avó já fez muitos ensopados sinistros e deliciosos. Um pouco de sangue do meu irmão. O meu tio sempre guarda isso para fazer seus experimentos. Ainda bem que eu consegui pegar um pouco. Essas quatro velas que são essenciais. E já foram usadas por diversos rituais da nossa família Adams. É sempre bom mantê-las ligadas. Esse olho de minotauro. Onde o papai e a mamãe tiveram muito trabalho para conseguir. Eles guardam as sete chaves. Mas eu estarei usando para um bem maior. Essa ferramenta de mazurka. Onde todos os ancestrais da nossa família tiveram que usar. Já foi usado em diversas batalhas e danças. Esse martelo é ensanguentado. Aqui tem sangue de toda uma geração. Vai saber quem são essas pessoas. Esse castiçal sinistro que toda a nossa família já usou. E agora eu vou usar para um bem mais precioso. Que é encontrar o meu irmão. Eu precisava de uma ferramenta já tocada pela Arlequina. Pois foi ela que pegou o meu irmão. E é para isso que eu tenho esse diamante de poder. Que é a Arlequina usou contra mim. E finalmente uma caveira. A caveira que é a mais importante. As caveiras conseguem contar histórias que nós jamais saberemos. Isso porque mesmo depois de mortos, eles continuam aqui. Vanda, Vandinha. Você está aprontando de novo, não é mesmo? Agora é a hora de te pegar fazendo coisas erradas. E eu vou ver tudo. Não vou deixar que você exploda a casa da Wendy e do Gabriel. Afinal, eu estou dormindo aqui. Eu estou usando essa casa. Por isso que eu não gosto dessa família. Essa família é muito cheia de fazer essas coisas. Cheio de bombas. E de coisas assustadoras. Assombrosas. Bom, mas eu vou impedi-la. Eu vou ver o que ela está fazendo. Hum, parece que a porta está fechada, não é mesmo? Eu vou destrancar essa porta. Ou a bem ou a mal. Ela vai ter que abrir. Pronto. Agora vamos bater na porta e ver o que ela está fazendo. Tem alguém aqui. Eu não posso deixar que descobram o que eu estou fazendo. Vanda, onde você está? Eu estou usando banheiro, Coringa. Parece que você está fazendo alguma coisa estranha. Você está demorando tanto aí. Deixa eu dar mais piantinha, Vanda. Coringa, tira esse olhão daqui. Saia daqui agora. Eu não posso deixar você fazer coisas erradas aqui na casa do vendido Gabriel. Eles vão me culpar. A culpa é sua. Eu apenas estou usando banheiro. Eu te dou cinco minutos. Não, cinco minutos é muito. Eu vou te dar dez segundos para você sair daí. Ou se não, eu vou destruir essa porta. O Coringa é mesmo exigido. E agora, o que eu vou fazer para ele não descobrir o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ser rápida. Preciso esconder todas as coisas. E aí eu posso mostrar para o Coringa que não tem nada. E ele vai me deixar em paz. Eu vou esconder tudo aqui debaixo. Assim, ele vai olhar rapidamente e vai ver que não tem nada. Muito bem, Vandinha. Você mais uma vez foi a mais inteligente que todas. Eu só preciso tomar cuidado para que as coisas não façam um ritual diferente do que eu quero por estarem juntas. O Coringa tinha que me atrapalhar. Que ia aparecer justo agora. Aqui. Está pronto. Está tudo escondido. Agora, o Coringa pode ver que não tem nada. E que eu só estava usando o banheiro. Vanda, abre essa porta logo. Coringa, não se pode mais nem usar um banheiro em paz. O que você quer? Você estava tramando, não é mesmo? Eu sei. Eu sei que você trama bastante coisas. Você é muito mais inteligente do que eu, né? Que bom que você sabe disso. Mas eu não estou tramando nada. Pode ver. Só é um banheiro. Normal e comum. Como sempre foi. Não tem nada aqui mesmo, Vanda. Ou você está mentindo. Eu sei que você é mais espertinha. Você esconderia aqui. Aqui não tem nada. Tem as coisas da frente do Gabriel. E aqui? Também não tem nada. Aqui também nada. Aqui também nada. Estranho. Você acha que me engana, né? Está atrás da porta. No bem, não tem nada. Você não esconderia dentro da privada, né? É coisa de gente porca. Não faça isso, Vanda. Bom, aqui não está também. E no lixo? No lixo eu tenho a certeza que está aqui. O lixo está até pesado. Não tem nada aqui. Não acredito nisso. Tá bom, então. Eu vou te deixar aí sozinha. Espero que você não faça nada. Eu vou ficar te espionando. Não acha que eu não estou aqui por perto. Como Coringa é deselegante. Mas pelo menos eu consegui espistar ele. E agora eu vou pegar todas as minhas ferramentas. E já vou começar o meu ritual. Agora ele não vai conseguir me atrapalhar. Não mais. E se ele tentar vir me atrapalhar novamente, eu invento uma nova desculpa. Afinal, eu sou a Wandinha Adams. A vilã mais inteligente que existe. Agora faltam poucos minutos para eu descobrir onde é que está o meu irmão frioso. E como eu vou conseguir vencer a Arlequina e resgatar ele. Eu preciso que estudo e esteja posicionado corretamente. Para que eu possa encontrar finalmente o meu irmão. Vou fazer a mistura secreta. Para que o meu irmão apareça. Tenho que dar três marteladas. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora é hora de beber toda essa mistura. Por favor, me mostre o que eu quero ver. Cadê? A caveira sumiu. Mas não apareceu o mapa. Alguma coisa deu errado. Está faltando algum ingrediente. Só pode ser culpa do Coringa. Eu vou pegar ele e fazer esse ritual novamente. Pessoal, eu quase consegui encontrar o meu irmão. Se vocês querem conhecer o meu irmão, deixe o like e o seu comentário aqui embaixo. Eu vou correr. Ai. Ai. A mortícia está vindo atrás de mim. Eu tenho que escapar dela. Ela está achando que eu estou confiou. Mas eu não estou confiou. Ela está ficando maluca pelo feioso. Eu vou colocar essas cadeiras aqui para ela não aparecer. Pronto. Ela não vai passar daqui. Aqui é uma barrigada muito grande. Para ela não passar. Espero que dê certo. Pôr mais uma cadeira aqui. Pronto. Agora. Agora o Coringa vai fugir. O Coringa é muito esperto. Tchau, mortícia. Eu vou fugir porque eu não estou confiou. Eu vou cair. Eu tenho que ir rápido. Ela está vindo. Sai daqui, cachorro. Eu vou fugir. Mortícia, você não vai me pegar. Adeus, casa da Wendy do Gabriel. Agora eu estou livre dessa casa. E finalmente a mortícia não vai me pegar. Não é dessa vez que ela vai ganhar de mim. Porque eu sou muito esperto. Tchau, casa. Coringa. O quê? Não acredito, mortícia. Eu já falei, eu não estou com a Arlequina. Me deixa em paz. Deixa eu ir embora. Como é que você sabe o que eu queria, se eu nem farei ainda? Você está vindo atrás de mim. Já faz muito tempo com esse negócio atrás de você. Eu tenho que fugir daqui. Não fui eu que peguei o feioso. Ou você me falha agora. Onde está o feioso? Ou você irá sofrer todas as consequências. Eu não estou com o feioso. Você tem que acreditar em mim. Já chega. O que é que está aqui? Acontecendo comigo, minha cabeça está doendo Onde eu estou? O que? Não, eu não estou no ritual, não, né? Não, isso não pode estar acontecendo Eu estou preso O que? Não, o que é isso? Tem uma seringa aqui Oh, não, tem um copo E tem um olho aqui dentro Espero que não seja meu olho Meu olho está aqui Espera, tem velas Isso aqui é um ritual Mortícia, onde está você? Eu não posso participar desse ritual Eu tenho medo Olá, Coringa Está na hora de eu começar o meu ritual Você já viu Que eu já estava começando com você Dormindo Mas eu preciso que você esteja Muito bem acordado Para trocar de lugar Com o Feioso O que? Não, aonde o Feioso Está preso é muito assustador E muito perigoso Eu não quero ficar no lugar Que ele está agora Se você sabe que é muito feio E perigoso Você sabe que ele não deveria estar lá E já que foi tudo ideia da Arlequina É você que vai ficar preso no lugar Do meu filho E assim eu vou recuperar ele para sempre Então era para isso que foi feito o ritual Essas velas, esse olho Essa seringa cheia de sangue Mortícia, você não pode fazer isso comigo Isso vai dar errado Não, não vai dar errado coisa nenhuma A minha filha, a Vandinha Já tentou fazer Porém ela não conseguiu Porque faltava o ingrediente secreto Você Então faça logo isso Já que eu estou preso Não tem o que eu fazer Vamos acabar logo com isso Depois eu e a Arlequina Vamos voltar ainda piores Vá, comece logo esse seu ritual É claro, Coringa O seu pedido é uma ordem Então eu vou começar com o nosso ritual Asa de morcego Pena de galinha Eu quero agora que você volte para a casinha Pera, o que aconteceu? Não aconteceu nada Eu ainda estou aqui Mortícia, eu não acredito Olha para a sua barriga O que? Minha barriga? Como assim eu estou grávida? Coringa, isso é tudo culpa sua Não era para você ainda estar aqui Era para você estar no lugar do feioso Eu não tenho culpa que você está grávida Agora é melhor você se cuidar Porque quando a Arlequina ficou grávida Ela começou a ter tonturas Então é melhor você já ir para o banheiro Porque vai vir tonturas por aí Coringa, eu vou contar tudo para a Arlequina E vou dizer que você é o pai O que? Não! Eu não sou o pai Foi você que fez esse ritual estranho macabro Eu estou começando a sentir tonturas mesmo Como é que você sabia? Isso é tudo culpa sua Não é não, vai logo para o banheiro Ai, eu acho que eu vou desmaiar Ah, finalmente! Eu vou me livrar disso aqui E agora eu vou conseguir fugir Finalmente Ou eu tenho que cuidar da Mortícia Ela está grávida Eu acho melhor eu cuidar dela Eu preciso me sentar Estou passando muito mal Como é que eu pude fazer isso? Ai, já faz muito tempo que eu não fico grávida E o Gomes? O que eu vou dizer para o Gomes? Será que eu devo fazer um teste de gravidez? E a minha filha Bandinha? Ela já ficou tão furiosa quando descobriu que ia ter um irmão Que era um feioso E agora vai dizer-se Será que é o meu filho feioso que está na minha barriga? Ai o ritual teria dado certo O que vocês aí de casa acham? Coloquem aí nos comentários para eu saber E não se esqueça de deixar o like para eu conseguir melhorar Pessoal, a gente chegou aqui agora em casa E o Coringa nos falou que a Mortícia está grávida Wendy, isso é muito estranho Ela estar grávida do Coringa Você acha que isso é verdade? Gabriel, eu só acredito vendo Eu não imagino a Mortícia com um barrigão de grávida Eu acho que aí tem alguma história errada Então pessoal, já coloquem aqui nos comentários Se isso que o Coringa falou para a gente é verdade ou não A gente está achando que o Gomes vai ficar muito bravo E que o feioso pode estar na barriga da Mortícia É mesmo, vocês já pensaram? O feioso aparecendo nenenzinho E se ele já nascer grande Pessoal, vocês não podem perder os próximos vídeos Está prestes a acontecer uma coisa muito legal O feioso vai aparecer a qualquer momento Então não perca os próximos vídeos Já se inscreve no canal E deixa o like aqui no vídeo, hein? Anda logo, seu Me larga, me larga, Arlequina Seu pirralho, fique quieto Eu não quero ouvir nenhum filme Me larga, Arlequina Você vai ver só A minha mãe e a Vanda vão te pegar Você está muito encrencada Feioso, trate de ficar quieto Nós viemos aqui para te dar comida Já que você estava morrendo de fome E nós precisamos ser rápidos Antes que a sua mãe e a Vandinha chegam Porque elas nem estão aqui Você acha o quê? Que eu seria burra o suficiente Para te trazer na casa delas Com elas aqui Mas é claro que não E você fique bem quietinho Se comporte Ou então eu não terei medo De usar o meu taco Que está bem aqui Do seu ladinho Você vai ver só, Arlequina Eu vou fugir de você Ai, não Volta aqui, seu pirralho Olha atrás de você O Coringa está ali E minha mãe também O quê? O Coringa atrás de mim? Não tem ninguém atrás de mim Volte aqui, seu pirralho Eu vou pegar você Onde é que esse moleque se meteu? Você acha que eu não estou escutando? Mas é claro que eu estou escutando Pessoal, vocês têm que me ajudar A minha mãe e a Vanda Estão atrás de mim me procurando E a Arlequina me manteve preso Esse tempo todo Finalmente eu consegui me soltar Agora, a Arlequina está bem ali Me procurando Cadê? Feiozo Onde é que você está? Eu vou te achar, seu pirralho Pessoal, a Arlequina não é tão boa Igual vocês pensam Ela é muito malvada Ela está vindo atrás de mim Para me prender de novo Eu vou fugir da Arlequina agora Feiozo Onde você está, seu pirralho? Eu consigo escutar a sua respiração de medo Você não está aqui Mas eu sei que eu estou chegando bem perto Feiozo Toque, toque, toque A Arlequina está chegando Para os seus maiores pesadelos se tornarem reais Agora só falta um lugar Não tem como você escapar de mim Oh não A Arlequina vai abrir aqui agora Eu vou ter que manter isso fechado Ela está tentando abrir Feiozo Arlequina, me deixe em paz, por favor Me deixe entrar agora, seu pirralho Não Eu vou pegar você Eu vou fugir dela Agora você está frito Vem lá comigo Me deixe em paz, por favor Volta aqui, feiozo Não Eu vou fugir de você Eu vou ser o melhor Por favor Eu não quero mais ficar preso Eu fiquei preso por muito tempo Me deixa, por favor, Arlequina Eu já passei de ser boazinha Agora eu vou usar as minhas forças maiores Feiozo Vem aqui agora Não, Arlequina, não Por favor, Arlequina Não, não faça isso Já chega Agora com esse pó mágico que eu tenho aqui Você vai fazer tudo o que eu mandar O que? O que está acontecendo comigo? Ah, parece que eu estou gostando da Arlequina Arlequina, tudo o que você disser Eu vou te obedecer O que está acontecendo comigo? Feiozo, meu querido amigo Você não se lembra que nós somos amigos há muito tempo? E o que é o seu desejo de verdade? Você quer pegar a Wanda Trazer ela presa aqui pra mim? Isso foi o que você mesmo me contou É claro Eu sempre tive uma vontade de prender a Wanda E enterrá-la Eu vou fazer isso, Arlequina Eu vou pegar a Wanda E se você quiser Eu pego toda a minha família Não precisa enterrar ela Também não é pra tanto, né? Eu só quero que você me traz ela E também pode me trazer toda a sua família Quem você conseguir Eu vou ficar muito feliz Que estranho A porta da sala não estava aberta E eu tive que entrar pela cozinha Será que tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui eu vou descobrir Bem que podia ser a Arlequina Dessa forma eu já daria um jeito nela E assim eu resgataria o meu irmão Sozinha Sem ajuda de ninguém A mamãe e o papai iriam ficar muito orgulhosos de mim Chegou a hora de pegar a Wanda E prendeu-a É o meu maior desejo Wanda Querida irmã Você está aí Feioso Como você está aqui sozinho A Arlequina te soltou A Arlequina Ela me soltou Eu tenho uma missão pra fazer, Wanda Como assim uma missão? Então você está trabalhando com a Arlequina agora? Eu poderia te prender agora mesmo Wanda Você é tão inteligente Realmente Realmente eu estou trabalhando com a Arlequina E ela pediu Para te prender Você será presa Me solte Agora Wandinha Por favor Você é minha irmã Eu não quero Ai Wanda Ai Wanda Não faça isso Está doendo muito Como você teve coragem Feioso Olha Aqui está seu presente Wandinha Você é uma irmã tão querida Toma Esse presente é seu Me deixa Vem Wandinha Arlequina Aqui está a Wanda Como você pediu Eu sou um muito bom menino Feioso Várias bombas Várias bombas Você me surpreende Com essa sua burrice Você é e sempre será um desgosto Para a nossa família Ou não Wandinha Eu estava enfeitiçado Agora nós estamos presos Isso explica muita coisa Mas é claro que você estava enfeitiçada Você é mesmo um fraco Não consegue nem controlar um feitiço Prontinho Agora os irmãozinhos estão presos E eu com certeza provei Que eu sou a melhor vilã de todas E agora Wandinha O que nós vamos fazer? Temos que chamar os nossos pais Não Eu vou tirar a gente daqui Então Não perca os próximos vídeos E já deixa o like aqui embaixo Se vocês querem ver O que vai acontecer com a gente